Como criar crachados no Excel de forma dinâmica com a imagem do colaborador Então, esse é o nosso projeto final para estarmos criando os nossos crachados no Excel Então, basicamente o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar capturando as informações da nossa guia tela inicial Vou estar armazenando em variáveis E depois vou estar pegando esses valores armazenados em variáveis E vou estar lançando em células específicas A nossa guia modelo, basicamente, como o próprio nome já sugere, é o modelo do nosso crachá E se você reparar, em cada uma célula específica, por exemplo A minha célula B6, ela está recebendo a matrícula A minha B9, recebendo o nome da empresa A minha B12, está recebendo o cargo E por aí vai Ou seja, basicamente eu vou estar capturando as informações preenchidas em cada uma dessas colunas Vou estar armazenando em variáveis E depois vou estar pegando esses valores e dissipando em cada uma dessas células Então, é isso que a gente vai estar fazendo no vídeo de hoje Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui É basicamente clicar em inserir Posso estar utilizando uma forma, um botão, uma imagem, como preferir No meu caso aqui, eu vou estar utilizando uma forma Então, desenhei a minha forma aqui Pois ao clicar sobre ela, ela vai executar Perdão, ela vai estar executando alguma ação Então, cliquei sobre ela Clico em atribuir macro e clico em novo Então, aqui eu vou estar declarando as nossas variáveis E vamos estar fazendo a nossa programação Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui Não se assuste Eu colei aqui um comando Basicamente, colei alguns comandos aqui Mas nada do que não entramos ainda na nossa programação Propriamente dita Então, só para que você entenda Caso você ainda seja novo no canal Pois esse é um dos vídeos que mais temos aqui no nosso canal Então, caso você ainda não entenda Esse primeiro comando é para que eu desabilite A atualização de tela Ou seja, eu vou ganhar tempo Pois o nosso código só vai atualizar novamente a tela No final da execução Então, também vou estar desabilitando os eventos do Excel Pois também está desabilitando Basicamente, eu vou estar colocando o nosso cálculo do Excel Como manual Ou seja, ele não vai ficar calculando de forma direta Ou seja, vamos ganhar tempo com isso Aqui, nesse primeiro bloco Eu tenho as nossas variáveis Declaradas todas do tipo string Pois, obviamente, eu não vou estar utilizando data para realizar somas Não vou estar utilizando RGCPF Que vai armazenar números Para realizar somas Ou seja, eu posso declarar tudo do tipo texto Ou seja, declarei tudo do tipo aqui string Então, basicamente, a gente cria variáveis Com nomes intuitivos para cada uma dessas celas Ou seja, os nossos cabeçalhos Em outras palavras Número de inscrição Quem é o meu número de inscrição aqui dentro do nosso código? É o meu N inscrição Quem é a data de admissão? Que é a nossa coluna B Aqui no meu código Data admissão E por aí vai Então, esse primeiro bloco Nada mais é do que Esse cabeçalho aqui que criamos Não é necessário que seja exatamente o mesmo nome Não é necessário que seja tão parecido O que é necessário É apenas que você saiba O nome das suas variáveis Então, entendido isso Vamos estar utilizando uma variável do tipo W Pois eu vou estar trabalhando com as propriedades das nossas guias Uma variável do tipo linha Para que eu possa estar incrementando Em qual linha eu vou estar lançando as informações Também a variável coluna Também é do tipo integer Pois eu vou estar incrementando Em qual coluna eu vou estar colando as minhas informações A minha variável última linha Como o próprio nome já sugere Eu vou estar utilizando ela Para capturar a minha última linha preenchida Por quê? Ao executar o nosso comando aqui Ele vai verificar quantas linhas eu tenho preenchidas Após o meu cabeçalho E a quantidade que ele encontrar Será a quantidade que ele executará Ou seja Nesse momento aqui Eu tenho três linhas preenchidas Ou seja Ele vai gerar três crachados Sendo um para cada colaborador inserido em cada célula Perfeito? Entendido isso Vamos voltar aqui ao nosso código Eu vou utilizar uma variável Chamada caminho underline imagem Essa variável caminho underline imagem Nada mais é do que Como o próprio nome já sugere Ela vai estar armazenando um caminho para a minha imagem Uma variável chamada SHP Do tipo shape O shape aqui nada mais é do que as nossas formas Então Essa imagem que a gente está visualizando aqui É um shape Ou seja Eu cliquei aqui em inserir Vim aqui em imagens Perdão Em formas Peguei por exemplo Um quadrado aqui Desenhei aqui o mesmo Observe que ele deu o nome de retângulo 3 Aqui eu posso dar o nome que eu quiser para a minha forma É interessante que a gente evite utilizar situação e espaçamento Então por exemplo Aqui eu poderia botar FT E dar um enter Ou seja Para todos os efeitos Essa forma agora está batizada de FT Ou seja Eu posso estar manipulando via código a mesma Então basicamente foi isso que eu fiz Cliquei sobre ela Formatar a forma Removir aqui O seu preenchimento Vou deixar sem preenchimento Eu também poderia deixar sem linha Mas a priori Eu deixo a linha Só para que eu tenha a ideia De onde vai estar colando a minha foto Então basicamente Essa forma aqui Nada mais é do que uma forma Perfeito Então vou apagar Então isso daí é uma shape Então eu estou utilizando aqui Do tipo shape Uma variável chamada SHP Pois eu vou estar manipulando Essa shape que eu tenho ali Para que ela receba Inúmeras imagens de forma dinâmica Eu tenho algumas variáveis Aqui auxiliares Deixa eu só apagar essa aqui Porque ela está repetida Uma variável chamada I E uma variável chamada Y Ambas do tipo integer Pois eu vou estar incrementando Essas variáveis Então entendido isso Agora sim a gente já pode Entrar propriamente Dito no nosso código Então vamos aqui Eu vou inserir um código E vou explicar para vocês Para sermos mais objetivos possíveis Não se assuste Eu colei até aqui Perfeito Então Eu vou estar utilizando aqui O meu onErroResumeNext Para ignorar qualquer erro Que ocorra no nosso projeto A priori vamos deixar ele comentado Vou estar setando A minha variável W Que eu declarei aqui Do tipo walkSheet E vou estar dizendo Que ela vai ser o mesmo Que SheetZoom Quem é SheetZoom? A nossa primeira guia A tela inicial E aí Eu vou estar basicamente Trabalhando com as propriedades De W Utilizando o comando Witch Ou seja Com W Então quem é W A minha SheetZoom Então você já sabe Que se eu colocar um ponto aqui Já vai me trazer as propriedades De W Só que antes De eu entrar nas propriedades Do W Eu vou primeiramente Fazer o que? Antes de eu gerar Meus crachás Primeiramente eu vou fazer Uma limpeza Em minha base Que recebe os crachás gerados Então basicamente O que vai acontecer aqui? Eu vou estar Ativando a minha SheetZoom E a SheetZoom Se você contar aqui 1, 2, 3, 4 Ou seja Os crachás gerados Quando eu copio Esse crachá aqui Ele vai estar sendo gerado E colado Aqui basicamente Nas crachás gerados Perfeito? Então basicamente Primeiro eu vou limpar Esse intervalo todo aqui E para que ele possa Estar recebendo novos crachás Então para isso Primeiro Eu ativo A minha guia Que eu quero Estar executando Algum código nela Ou seja Vou estar ativando A minha SheetZoom Vou estar utilizando A propriedade DrawingObs.delete Ou seja Essa propriedade aqui Basicamente Ela vai estar Deletando Todas as imagens Formas que tiver Naquele projeto Perfeito? Com esse comando aqui Eu não apago texto Eu só apago formas Imagens Porém Como também vai conter textos Eu vou estar utilizando A minha própria SheetZoom O meu comando range Que é o nosso intervalo E vou estar dizendo Que dia 1 Ou seja A partir da minha célula 1 Até o intervalo Que eu determinar aqui Que é onde vai receber informações No meu caso Vai de A1 Até a K5.000 Ou seja Até a K5.000 Eu vou estar garantindo Que ele vai estar limpando informações Obviamente Se você tiver um intervalo Muito maior Você coloca aqui Dentro do seu intervalo O valor que você quer Estar limpando Então o comando click Nada mais é do que Limpar E aí o que é que eu faço? Agora sim Eu já vou entrar Nas propriedades Da minha W Observe que tem um pontinho aqui Então ele faz Associação A minha W A nossa variável Última linha Como o próprio nome Já sugere Ela serve para Capturar a minha última linha E o que é Se capturar a última linha? É a última linha preenchida Então observe que o meu comando Aqui é o range Coluna A Eu estou utilizando como critério A coluna A Concatenado com o meu Rows count Ou seja A contagem das minhas linhas And xlup Ou seja De baixo para cima Rows Ou seja A minha linha Eu vou estar contando As minhas linhas Como critério A coluna A Ou seja Todas as células Que estão preenchidas Na minha coluna A Vão ser contadas Para que? Para que eu saiba Quantas linhas Tenho preenchidas Para que eu possa Estar gerando os crachás Feito isso Ele vai estar armazenando Na minha variável Última linha Porém Ele vai estar considerando Aqui o cabeçalho E aí Obviamente A gente Desconsidera o cabeçalho Colocando Por exemplo O menos 1 aqui Ou poderia também Desabilitar ele Lá no nosso comando Fornex Que é o que eu vou estar fazendo A nossa variável linha Ela vai iniciar Do valor 1 E também A nossa coluna Do valor 1 Por que? Porque basicamente Essa linha e coluna Serão utilizados Aqui na nossa guia Crachás gerados Como vocês podem ver Eu não tenho nenhuma informação Até o momento Ou seja Vai partir da coluna 1 Da linha 1 Perfeito? E depois disso Ela vai ser obviamente Auto incrementada E agora vamos Entrar aonde o bicho Pega Perfeito? Então vou colar Aqui o comando For i Ou seja Para a minha variável i Que foi declarada Aqui do tipo Integer Partindo de 3 E vai O nosso To Aqui O nosso To Basicamente aqui No português Que é o nosso To Vai até o que? Vai até a minha última linha Ou seja Eu vou da linha 3 Que é a minha primeira linha Preenchida após o meu cabeçalho E vai até a última linha Preenchida Entenderam a lógica? Eu vou partir da minha linha 3 Lá da minha tela inicial Repare que a minha linha 3 É a primeira linha Preenchida após o meu cabeçalho Ou seja Eu vou desconsiderar a linha 1 E a linha 2 E no meu caso Aqui vai da linha 3 Até a última linha preenchida Que é a última linha preenchida Nesse caso aqui A linha 5 Se essa linha aqui Também tivesse preenchida Eu ia de 3 A 6 Entenderam a lógica? Perfeito? Então voltando aqui Ao nosso código Eu vou partir de 3 E vou até a última linha preenchida Entendido isso? Agora é bem simples Só preste atenção Eu vou Manipular agora As variáveis Que foram declaradas aqui Por exemplo A inscrição A inscrição Ela vai receber Algum valor Enquanto Esse for Next Vai ser incrementado Deixa eu colocar só O nosso next aqui Então Enquanto Eu for fazer um laço A minha variável I vai valer 3 No primeiro laço Depois vai valer 4 E por aí vai Perfeito? Então enquanto ela fizer isso Ela vai estar armazenando valores E quais são os valores Que ela vai estar armazenando? Os valores aqui Da coluna A B C E por aí vai Então Eu vou estar querendo Armazenar na minha variável N inscrição Obviamente Os valores da coluna A Como é que eu faço isso? Simplesmente Chamando a minha variável N Que faz referência Ao número de inscrição Então N Inscrição Vai ser igual A que? Ao meu Ponto Ranger Observe que eu botei Só o ponto Porque eu estou trabalhando Dentro da propriedade Which Então O VBA vai interpretar Que eu estou utilizando O intervalo Da minha Shitsun Então A minha inscrição Vai estar armazenando Tudo que Quando tiver Dentro do meu Ranger Da coluna A Da minha linha Esse I aqui Nada mais é do que a linha Perfeito? Aqui eu estou dizendo Qual é a coluna Que eu vou estar Pegando como parâmetro E em qual linha Vai estar o conteúdo Obviamente Vai estar na linha 3 Pois No primeiro laço Lembre-se que ele vai partir de 3 No próximo laço Aqui vai ser 4 Essa variável vai ser 4 E assim vai Então se você entender isso Você vai entender As demais linhas Por que? É a mesma lógica Por exemplo Qual é a nossa próxima variável? É a data de admissão Então Eu declarei ela como Vamos verificar aqui Data admissão Então se eu copiar ela aqui E colar aqui abaixo E copiar Essa estrutura aqui Dê o CTRL C CTRL V aqui E alterar de coluna A Para coluna B Por que B? Porque é na coluna B Da minha Shitsun Que está As informações Da minha data E em qual linha? Na mesma linha Do número da inscrição Perfeito? Então basicamente É isso que a gente vai fazer Para todas as colunas Que eu vou estar manipulando Então observe Que eu inserir aqui As demais variáveis É a mesma lógica Obviamente eu mudei Só o número da coluna A, B, C E por aí vai Até a minha coluna H Que se vocês repararem Eu tenho informação de A Até a coluna H Entendido isso Obviamente Como eu já disse Para vocês Essas variáveis Vão estar armazenando De forma dinâmica Os valores Das colunas respectivas E capturando Em cada linha De forma dinâmica Através do nosso comando For Parte no D De 3 Até a última linha Perfeito? Entendido isso O que é que eu vou estar Fazendo agora? Obviamente agora Basicamente A gente vai estar Pegando esses valores E dissipando Em algumas células Específicas Como eu já armazenei Essas informações Obviamente Agora eu vou pegar Essas informações E vou vir aqui Na minha guia modelo Que é o nome da minha guia Observe que é modelo E vou jogar Essas informações Que estão armazenadas Nas minhas variáveis Em células específicas Por exemplo O número da inscrição Vou ter que lançar Aqui na célula B6 O nome da empresa Em B9 E assim vai Entendeu a lógica? Bem simples Então A primeira coisa Que a gente vai estar Lançando lá Basicamente Será O que? Basicamente Eu vou estar Lançando Nessas células Primeiramente A nossa imagem Perfeito? Então a primeira coisa Que eu vou estar Fazendo aqui Observe que eu colei Essa estrutura aqui Então Vou estar Setando quem? O meu SHP Que é a minha variável Do tipo shape Vou estar Na minha X3 Que é a minha X3 É a nossa guia layout Então Vou estar selecionando O meu shape E aqui é o nome Do nosso shape No meu caso aqui Reparem Vou clicar sobre ele Ele se chama Elipse12 Então aqui Eu estou informando Que eu vou estar Na minha X3 Que é a nossa guia layout Perdão Nossa guia modelo Selecionando o meu shape Com o nome Elipse12 Para que? Para que eu esteja Obviamente Agora trabalhando Com ele O it Quer dizer Com quem? Meu SHP Quem é SHP? É tudo isso aqui Meu SHP É o meu shape Chamado Elipse12 Então em outras palavras Eu estou dizendo aqui Com o meu Elipse12 O que? Utilizando a propriedade Fill Ou seja A propriedade Filter User Picture Basicamente É como se eu estivesse Inserindo uma Picture Dentro de um filtro E aí eu estou pegando O que? O meu PictureFile Ou seja O caminho da minha Picture Que vai estar armazenado Na minha variável CaminhoImagem A minha variável CaminhoImagem Eu ainda vou estar Armazenando ela aqui Perfeito? Então Ao fazer isso O meu caminhoImagem Que é um Como o próprio nome já sugere Ela está armazenando Todo o caminho Inclusive Do nome da foto Até O caminho De onde está salvo O arquivo Perfeito? Então O nosso caminhoImagem Basicamente Vamos dar vida a ele Se eu der um Ctrl C aqui nele E colar aqui abaixo Dá o Ctrl V Igual Quem é o nosso caminhoImagem O nosso caminhoImagem Basicamente é o que? Reparem Dentro das minhas imagens Aqui ó Dentro da minha parte de imagens Eu tenho as fotos dos colaboradores Já com as suas matrículas renomeadas Não tem importância Lá na célula Ter aquele monte de zero Reparem Deixa eu voltar aqui Não tem importância Aqui tem esse monte de zero E tem o número 1 Se eu fizer isso E colocar lá na foto Ele não vai reconhecer Mas se eu Como aqui Basicamente é o registro 1 Aqui é o 2 Aqui é o 3 Independente desse monte de zero Na frente Então Se eu ver na minha foto Renomear apenas com o número 1 2 e 3 O Excel O VBA No caso aqui Vai estar reconhecendo Perfeito? Então Observe que um dos segredos É que as fotos Tem que estar todas renomeadas Com Obviamente A matrícula do colaborador Então A matrícula do colaborador Nada mais é Do que esse número de inscrição Entendido isso Vamos aqui voltar ao nosso código Desenvolvedor Visual Basic Então O que é aqui Como eu quero capturar De forma dinâmica O nome Das minhas Imagens Basicamente Onde é que está As minhas imagens Estão Na minha coluna A Concorda comigo? Pois é onde está O nome delas Ó Inscrição 1 2 3 4 Deixa eu botar aqui Inscrição 4 Inscrição 5 Então Essas são O nome das nossas imagens Se vocês repararem aqui Ó Basicamente é o mesmo número Ó Como eu disse pra vocês Pode desconsiderar o 0 Que não vai afetar O nosso código Só vai afetar Se você colocar o 0 Lá na imagem No início do número No caso Então basicamente Eu posso copiar Eu posso copiar esse comando Aqui ó Deixa eu dar o ctrl c nele Ctrl c Ctrl v Porém O meu caminho imagem Ele não vai ser localizado Porque aqui eu só tenho O nome da foto Basicamente Então Eu vou estar Concatenando Com a extensão JPG Pois as minhas fotos Estão salvas nessa extensão Deixa eu colocar aqui o ponto JPG Que é a minha extensão Perfeito? Porém Eu ainda preciso de um argumento Só até aqui Eu só tenho o nome da foto Com a extensão Ou seja Eu preciso localizar Onde está essa foto Eu quero localizar De forma dinâmica Então para isso Eu vou utilizar o nosso Diz Work Book .patch Simples assim ó Vou estar concatenando E vou estar concatenando novamente E aí Eu vou estar concatenando com o que? Com a minha barra Para que eu tenha acesso Aonde está salvo esse arquivo E as minhas imagens Estão salvas dentro de uma pasta De uma subpasta Concorda comigo? Então eu coloco aqui O nome da minha subpasta E coloco uma barrazinha Para que eu tenha acesso A o que está dentro dela Então agora aqui Eu estou capturando O nome da minha imagem E todo o caminho De onde está salvo Essa imagem O meu Diz Workbook Nada mais é do que Captura O Diz O Workbook é este livro O patch é o caminho Ou seja O caminho deste livro Perfeito? Entendido isso? Agora sim A minha caminho e imagem Já tem um valor Perdão Está faltando aqui a voz Vamos tentar aqui Fazer o quanto antes Para que eu possa Estar encerrando Perfeito? Vamos ver se o nosso vídeo Finaliza antes Ou se vai finalizar antes A minha voz Peço novamente o seu gostei Se você conseguiu chegar até aqui A você que conseguiu chegar até agora Eu peço mil desculpas Mas a minha voz Infelizmente vai falhar Certo? Então Infelizmente A gente não vai conseguir Concluir o projeto Até aqui Certo? Até porque o vídeo Já se estendeu bastante Então eu peço mil desculpas No próximo vídeo Sem falta A gente concluir O nosso projeto Beleza? Então Só peço a você Caso ainda não seja inscrito No canal Programador Excel VBA Clique no botão Inscrever-se E também se possível Se inscreva no nosso canal Parceiro William Oliveira Beleza? Muito obrigado Agradeço desde já Sua compreensão Até o próximo vídeo Valeu